Basicamente, estresse crônico, estresse prolongado, pode aumentar alguns hormônios do corpo, pode alterar algumas coisas no corpo, que está correlacionada, por exemplo, com doenças cardiovasculares, com tendência à obesidade, síndrome metabólica. Então, assim, não é só, obviamente, não, só entre aspas, né gente, porque não é uma coisa pouca, né? Não é só distúrbios mentais que você pode desenvolver, né? O próprio, por exemplo, burnout é uma coisa que te torra, né? Te deixa num estado muito ruim, que é uma coisa mais psicológica. Mas também tem efeitos no corpo, que é isso, pressão alta, arritmias, doenças cardiovasculares. E doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Então, é uma coisa muito séria. E isso, assim, claro, em longo prazo, né? Estresse, estresse é importante pra nossa vida, né? Porque a gente precisa ter os estímulos pra poder reagir a eles. Ah, e um carro vai me atropelar? Não, não vou ficar tranquila, não. Vou correr, sair da rua. Mas estresse crônico prolongado é comprovadamente perigoso, porque você vai desenvolver uma cascata de reações que o seu corpo vai começar a modificar ali pra poder viver com esse estresse. E aí, isso, daí que surgem essas doenças aí que tem que ter muita atenção. Nossa, imagina a situação dele, né? Que todo momento ele tá esperando um ataque, né? Nossa, pois é. E sozinho. Nossa, e conversando com os manequins. Esqueceu que tinha botado a armadilha. Se lascou. Complicadíssimo, né?